A Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Araranguá inaugurou nesta semana um memorial pelas vidas de vítimas de feminicídios em 2023 em Santa Catarina. São pares de sapatos vermelhos que representam mais de 50 mulheres. Quem vai nos trazer mais detalhes é o repórter Vinícius Siglitz. Em circulado pelas redes sociais já o vídeo dessa ação aqui na DPKM de Araranguá e nós estamos aqui, inclusive, para mostrar como é que está funcionando e porquê dessa ação. Nós, inclusive da imprensa, nós noticiamos corriqueiramente fatos de agressões, fatos de feminicídio e por isso estou com a delegada Eliane Chávez para trazer mais informações para a gente aqui o porquê dessa ação. Doutor, obrigado, primeiramente, por nos atender e uma ação que estou vendo que algumas pessoas estão passando e todo mundo está olhando, ou seja, deu certo na chamada de atenção, ao menos isso. Pois é, a gente está acostumado aqui na delegacia a atender todos os dias vítimas de violência doméstica, violência contra a mulher e todos os casos muito semelhantes, muito parecidos, com características muito parecidas, embora sejam envolvidos muito diferentes. E a gente resolveu fazer uma ação que realmente impactasse e levasse essa mensagem à comunidade, à sociedade para que todos pensassem e refletissem qual é o papel de cada um no enfrentamento à violência contra a mulher. Como é que funcionam esses casos que chegam para você aqui, doutora, para vocês aqui na delegacia? São casos, geralmente são agressões dentro de casa, são agressões geralmente físicas, como é que são esses cenários dos casos aqui da nossa região? Sim, a maioria dos casos são de ameaça e praticados por parceiros que têm um vínculo afetivo com a vítima, que é o caso, inclusive, desses, infelizmente, desses 52 casos que aconteceram aqui em Santa Catarina. Praticamente, posso dizer que 51 casos têm comprovadamente motivação passional e todos os casos foram praticados por pessoas que tinham vínculo afetivo com essas vítimas. Então, não foram fatos aleatórios, foram fatos que aconteceram dentro dessas relações afetivas, relações que eram para ser de proteção a essas mulheres. Por isso que a gente precisa chamar atenção para esse fato. São crimes que desestruturam a família e, por fim, acabam atingindo toda a nossa sociedade. Porque não é só uma mulher que se vai, é uma mãe, uma irmã, uma filha. Então, é isso que a gente queria mostrar. E a gente sabe que essa imagem aqui é impactante. E talvez isso faça com que as pessoas reflitam realmente sobre a origem dessa violência. E eu acho que sempre importante, quando a gente fala de um assunto desse, é dar o caminho. Às vezes alguém pode estar em casa, pode estar assistindo a programação, passar por algo do tipo, algum tipo de agressão, algum tipo de violência, e pode procurar ajuda policial. Como é que se faz para poder, hoje em Santa Catarina, para ter essa ajuda da polícia? E é bom sempre que se fale, assim, que dificilmente um feminicídio é um ato só. Ele sempre começa com outros tipos de violência, né? Violência moral, que são aqueles xingamentos, humilhação, violência psicológica, que são ameaças. Então, quando a mulher perceber esses sinais, ela já pode, sim, procurar apoio, procurar ajuda. Muitas vezes, mesmo que ela não queira fazer um registro, ela pode buscar orientação numa delegacia especializada da mulher. Nós temos assistência social em todos os municípios, que também fornecem esse apoio. Nós temos hoje, para quem quiser registrar um boletim de ocorrência, a delegacia virtual, pelo site da Polícia Civil, e até mesmo o 180, que é o Disque Direitos Humanos. Todos os casos que nós recebemos pelos 180 são verificados, são checados pessoalmente pelos policiais. Ou seja, se você estiver passando por algum desses crimes, algum tipo dessa ameaça, denuncie também. Tem toda uma rede, uma cadeia hoje no nosso estado e na nossa região que pode auxiliar você. De volta ao estúdio. Obrigado, Vinícius.